Música 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 Está a gravar? Está? Será? Acho que sim Está a gravar Então é assim piratas Hoje estou aqui para vos falar Duma experiência que eu tive agora assim De repente Tenho um novo look Já sou eu que corto o meu cabelo E a minha barba também Aparei aqui um bocadinho mais Mas isso agora não interessa Estou aqui para vos falar de uma coisa Uma experiência que eu tive De ontem para hoje Eu vi um vídeo no Youtube Que fala de termogénicos Eu já falei aqui sobre termogénicos Fiz um vídeo sobre isso Já há bastante tempo Mais de um ano provavelmente Que eu cheguei a usar E não recomendo pré-ectomorfos Para quem tem já o metabolismo acelerado Mas eu decidi Porque eu estou numa fase De queima de gordura E eu decidi pesquisar na internet Módulos caseiros De fazer um termogénico natural Então o que é que eu fiz? Acabei por pesquisar, 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 pesquisar Até que achei um site brasileiro Aliás um canal brasileiro De um marombeiro brasileiro Que era um gordinho E agora é um estético Ou seja, tem um corpo completamente definido E seco Com massa magra grande Porque quem sabe Os gordinhos têm mais tendência A ficar com um corpo espectacular Apesar de terem que controlar todos os macronutrientes Mas ele também toma termogénicos Além dos comprimidos termogénicos Que ele toma Ele faz este suplemento caseiro termogénico Com duas coisas simples Água 200 ml E vinagre de sidra Eu fiquei assim a pensar Caralho A sério? Eu já uso vinagre de sidra na minha comida Tempero os meus bichos de frango com vinagre de sidra Tempero as minhas massas com vinagre de sidra Espera aí só um bocadinho Etc Estava só aqui a ajustar a câmera Que ela estava a querer mexer Portanto já faço tudo isso Na minha suplementação e alimentação Pois Acontece Estava aqui a pensar noutra coisa Bom Para a frente Relativamente a isso Eu decidi então experimentar ontem à noite Antes de ir para a cama Tomei os meus EMA Os meus BCAAs etc E a minha Glutamina Pedromina E decidi tomar a experiência Não é? Então lá fui eu para a cozinha Misturei 200 ml de água Com duas tampinhas daquelas Que se apanham aí dos remédios dos miúdos Para buzear o xarope e remédios E aquilo que mede lá 15 ml Eu pus 30 ml Dois copinhos daqueles De vinagre de sidra E misturei com água e bebi Parece champanhe De facto parece O brasileiro tinha razão E o que ele disse é verdade Parece champanhe E Não é de sabor Agradável Mas eu por acaso até gostei Pensei que fosse uma coisa Seria uma coisa mais amarga E horrenda E que uma pessoa ficasse ali Com um sabor muito esquisito Mas não Acabou por Ser bem digerido Bebi aquilo Como se fosse água Não é? Como se fosse um champanhe Sem bolinhas Claro Óbvio E o resultado foi que eu senti ao acordar Senti uma diferença muito grande Visto que eu sou ectomorfo Tenho um metabolismo muito rápido Senti logo que o meu corpo catabolizou Ou seja A gordura Eliminou essa mesma gordura E tirou uma energia Que eu costumo usar dela Para treinar e ir para o dia a dia Neste caso a gordura Não é? Queimou Ou seja Foi logo assim de um dia para o outro Eu já estou a tomar CLA Para curto, médio e longo prazo Mais a longo prazo Ir eliminando e impedindo que as gorduras fiquem retidas Não é? Fazendo com que elas se queimem para a energia do corpo E não mudei nada na minha nutrição Apenas isso e o hipercalórico de manhã Que por acaso hoje misturei juntamente com o lei Um pouco, não muito Não mais do que 36, 40 gramas Ou perto de 50 gramas De um mass gainer que é da X-Core O novo mass gainer que eles têm E aquilo é a base de maltodextrina Ou é concentrada, etc Glutamina hidrolisada e essas coisas todas Nada de especial Não faz grandes calorias Não dá grandes calorias Não tem outras proteínas de libertação prolongada Que me façam manter o corpo com mais gordura Principalmente na zona da barriga Que é isso que eu agora estou a tentar secar É mais na barriga Mas a gente sabe que para secar tem que secar o corpo todo Não pode ser só uma zona localizada A barriga vai eliminando Sim, o CLA ajuda bastante isso Sim Mas também o resto do corpo vai perdendo gorduras E algumas das gorduras que são transmitidas Que são transportadas pelo CLA para outros músculos São utilizadas para energia Para gastar como energia E favorecer o crescimento desses mesmos músculos E então essa gordura que está localizada Passa a ser um mecanismo energético Para a alimentação dos músculos E para os fazer que se chamem de tempo Assim funciona o CLA E o CLA eu tenho estado a dar bastante bem Agora Não recomendo de todo A não ser que vocês se sintam bem assim Eu pelo menos não sinto Senti logo uma fraqueza ao acordar Uma fome extrema Estava cheio de fome Depois ainda tive que levar o meu filho à escola E isso também levou o seu tempo Ele comeu, eu não comi Não tomei nada A não ser dois BCAAs logo amanhã Para evitar o catabolismo muscular E sinceramente a experiência foi um bocadinho Longe daquilo que eu estava à espera Não estava à espera que fosse fazer o mesmo tipo de efeito Que já tive com um termogénico A nível de suplemento Que cheguei a tomar Portanto só não fez efeitos piores Não fez diarreia etc E nem me deixou mal disposto Simplesmente deu-me fraqueza Tirou-me energia E deixou-me num estado A implorar comida Como se não houvesse amanhã E depois quando cheguei a casa Tive que comer Tive que fazer a minha aveia Com duas bananas Mais o batido do whey Ainda comi mais não sei o quê Que eu já não me recordo bem Enfim Não interessa O que interessa é Fica aqui a minha dica Se vocês são ectomorvos como eu Cuidado com os termogénicos Já tinha falado aqui Cuidado com isso Porque seja suplementação ou não Depende do corpo Depende de tudo Vocês têm que experimentar para saber Não é? Então sejam prudentes Eu segui a mesma dica que o Brasileiro deu Segui essa dica Para ver os resultados Tomei como ele toma E ele toma 3 vezes por dia Toma de manhã À tarde E ao deitar Fora os termogénicos total Mas ele é um Perdão Ele é um gordinho Portanto eu tenho facilidade de engordar Isso aí ele ajuda Agora a mim A mim não Para ganhar massa magra Tem que comer bem Posso ter uma alimentação cuidada Não é? Tem que me alimentar de carboidratos Mais do que proteínas Porque é isso que me faz crescer Isso me dá a imagina É carboidratos e proteínas E o resto é a base de alimentação Suplementação normal Como toda a gente sabe Mas não recomendo De todo Vocês tomarem Este tipo de coisas Ou experimentarem Podem experimentar Vá pronto Podem experimentar Mas não aconselho Caso sintam o mesmo que eu senti Que foi tipo Tonturas Fraqueza Lembro que depois de comer Estava ainda assim Um bocadinho Escambolido Estava assim um bocadinho abanado Parece que Estive a andar de barco Durante 6 horas Sem comer E em alto mar Não é? Portanto isso não é normal Eu não achei normal Vou Só fazer isso Servir que realmente Estou a precisar de De tomar Para queimar mais alguma gordura Rapidamente Porque o meu corpo queima Não é? Não quer dizer que eu tenha Tado uma grande diferença É pá já perdi aqui A barriga toda localizada Não sei o quê Não, não é isso Estou a dizer é que Senti que o meu corpo Queimou realmente de energia Durante a noite Em forma de gordura E que ao acordar Já não me sentia assim Há bastante tempo Com fome Com fome E realmente Com o escômago Em rebeliço Às voltas Às voltas A pedir nutrientes Portanto Não me sentia assim Há muito tempo E não gosto Estou sincero Criam algum desconforto Até porque me irritam Deixa-me um pouco irritado Ficar com fome E de mau humor Portanto Não gosto de fazer isso E além disso Deixar de comer Cataboliza Não é? Falar nisso A minha refeição Estou a comer É 4 ovos Inteiros Biológicos Neste caso são biológicos Grandes Batata doce Legumes Frango Massas E comi também Feijão verde Brócolos Cenoura E Colegiça Bom proveito Bom sorriso Antes que esfri E mais o que? Ah e o queijo fresco Queijo fresco Meio gordo Neste caso Porquê? Porquê que eu estou a comer queijo fresco meio gordo? Para já porque estava em produção Aproveitei Para já porque também acaba hoje a data de descimento De validade E Porque Sinceramente Fiquei cheio de fome Então Tenho que recuperar a energia Sinto-me mais ou menos exposto É verdade Mas também porque estou a comer Mas Amigos Nunca senti tal coisa Tipo Parece que me tiraram a energia toda Não sei explicar Eu só tive este efeito Com o termogénico Da outra vez que eu tomei Da Da Skytech E isso foi logo devolvido Foi logo devolvido E fiquei com o dinheiro devolvido Como crédito Para usar Ah Na loja onde compro Os meus suplementos Portanto Fica a dica Não se esqueçam Se precisar Se precisarem de alguma ajuda Estou aqui Eu como disse Estou naquela Pensar hoje Neste assunto Porque Tinha que parqueixo Com vocês Tinha que desabafar isto Com vocês Ah Sinto o vosso corpo Aprendam a conhecer o vosso corpo Eu tenho 37 anos Ah Não sou nenhum mestre nisto Eu na minha adolescência Fazia o que podia Mas era diferente Como já disse Num vídeo Ah Mas era novo Eu tenho 37 anos Tem que saber me cuidar Alimentar Não tomo Esteroides Não tomo Então Ah Estou a A progredir E já conheço o meu corpo Traz para a frente Ah A ver o que é que ele Como é que ele funciona E como é que ele reage melhor Por exemplo A semana passada Estive a fazer 3 treinos De Não Neste caso 2 treinos de Intensidade com carga Aumentei a minha carga Em todos os exercícios E E as repetições também Logo suei mais Fiz também cardio Fiz cardio Na sexta-feira Estive a andar bastante tempo Durante a hora de almoço E depois é que vim para casa comer E também ajudou A A queimar bastante Tanto que eu tinha 81 kg Passei para 80 Eu estava a pesar 81 kg Nessa manhã de sexta-feira Estava a pesar 81 kg No sábado de manhã Quando fui pesado Tinha 80 kg Portanto eu perdi 1 kg Só de fazer cardio Na rua A andar Mas Uma coisa importante Como eu estava a dizer há pouco Para não me perder e não alongar mais este dia E também já estou aqui cheio de fome E está-me a faltar o ar e a sede e tudo mais Eu quero ir comer porque estou cheio de fome Não vale a pena Agora não vão brincar comigo A dizer estou cheio de fome Estou cheio de fome nos comentários Não vou Mas de facto estou E não vou repetir outra vez Ah já disse Estou cheio de fome Bom Os termogénicos Cuidado Vocês experimentem Sabem o que é que estão a fazer Se são iniciantes Vão ao médico Vão ao nutricionista Sem fome Peçam ajuda Eu Não preciso de ajuda nesses sentidos Porque Há muita coisa que eu aprendi sozinho E outras coisas aprendi já de Do meu tempo de adolescente E Portanto Não é por aí Relativamente A minha experiência Vocês tem que fazer o mesmo Experimentem Sintam o corpo Que é que o vosso corpo Vos diz Real Vocês não acabam a sentir Se faz bem Se faz mal Se estão bem com isso Se não estão bem com isso Eu sinceramente Não estou bem com isso Mas vi que Ajuda realmente A digerir E a eliminar a gordura Principalmente durante a noite Porque a gente sabe que durante a noite É quando a gente queima mais calorias Não é? E o corpo cataboliza Evitando a catabolização Mesmo assim A energia Foi isso não é? A gordura Desapareceu Em forma de energia Foi sugada Foi retirada do meu organismo Portanto Eu vou acertar isto um pouco Vou ver se Se Quando eu puder E precisar Eu tomo Vou fazer esta experiência Da água Com a Desculpa Com 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 a O vinagre de cida E Só mesmo para ajudar A queimar A queimar A queimar-me a gordura Que é o que eu necessitar E em SOS Portanto Eu agora durante uns dias Não vou chegar muito ao com isso De vir que realmente Estou a precisar pima Faço novamente a mesma experiência Se não fizer à noite Faço à tarde Por exemplo Ou de manhã Mas acho que de manhã Isto ainda me vai fazer pior Vai me deixar ainda mais fraco Porque eu já estou com fome Mais fome a ficar Portanto acho que não Acho que não vou fazer isso Devo fazer é à noite Ou então À tarde Antes do lanche Ou coisa assim do género Sempre que isso convém fazer Com a barriga vazia Bom Meus amigos Não vos quero Empatar mais Subscrevam o meu canal Façam um like também Não se esqueçam de alguma coisa Perguntem Estou cá para isso E mais Estou a pensar em ir ao treino hoje Não sei se vou Porque amanhã é terça-feira de carnaval E tensão de ir mascarado E possivelmente Levo a câmera também Que é para poder filmar E estar a passar lá um bom momento A divertir-me Levo também uma Uma bateria portátil Porque esta câmera Não tem muita autonomia Tem cerca de 45 minutos de autonomia De gravação Sem serem em HD Se forem em HD É para aí 30 35 minutos Bom Está tudo dito Por agora Espero que gostem Mais alguma dúvida Já sabem Escrevam aí em baixo Que depois entrem em contato convosco Fiquem bem Vou almoçar Antes que fique Mesmo 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 frio Epá Batequinha doce Tão bom Hum 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 Franguinho Sejam ver Hum 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 Ovo Hum Ah Ovo tem aveia Farinha da aveia Hum Malta Bom pedido Fiquem bem Tchau Tchau